Oi, oi pessoas! Chegamos na nossa última aula de matemática do pré-enem 2022. Eu sou a prof. Fernanda, eu tenho 26 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-enem e também uma camisa jeans. Antes de tudo, gente, para qualificar o nosso projeto pré-enem 2022, nós queremos saber a opinião de vocês, então acessem o QR Code que está disponível aí e deixem lá a opinião de vocês, nós vamos gostar muito de ter este feedback. Nós vamos então, gente, para a nossa última aula, né? Nossa aula de número 92, Partiu Passar. A gente tem trazido aí o Partiu Passar no finalzinho das aulas, mas hoje então, a nossa aula de matemática é oficial, né? Nossa última aula. Então, eu vou contar com a presença do curador de matemática, que é o professor Marlon. Vou deixar ele se apresentar, então. Olá, sou o professor Marlon, de estatura alta, pele branca, estou usando um moletom de cor azul. Então, nós preparamos uma aula especial, uma aula um pouco diferente do que vocês vieram o ano todo assistindo. Assim, gente, quando a gente fala, né? É uma aula diferente. A gente sempre traz aí na matemática, né? Nós vimos os conteúdos, vimos as competências e habilidades, mas o que é o mais importante para a gente desenvolver a prova do Enem? É ter, né? Controle sobre nossa ansiedade, né? Eu posso afirmar, então. Em diversas provas, eu me encontrei ansiosa, né? Ficava naquela tensão, mas a gente precisa ter esse controle. Nós estudamos, nós somos capazes de fazer um bom trabalho, ter um bom desempenho. Para isso, então, gente, nós vamos falar hoje, né? Um pouco da estatística da saúde mental. Trazendo um pouquinho, né? A ansiedade no Enem. Como cuidar da nossa saúde mental durante os estudos? E aqui a gente traz, né? A ansiedade no Enem. Ela é uma realidade para muitos estudantes que se preparam para a maior avaliação educacional do país. Essa prova tão importante, né? Que a gente dá um salto em uma nova etapa na vida. Para isso, gente, eu trouxe, então, algumas estatísticas, né? Porque a gente também vai relacionar com a matemática. Então, aqui nós temos pesquisa sobre a saúde mental de adolescentes e estudantes em contexto da pandemia. Tão atual este contexto, né? Nós temos, então, algumas estatísticas. 60% dos estudantes da educação básica brasileira não possuem suporte psicológico nas escolas. Temos também que o sentimento de sobrecarga é realidade em 24% dos estudantes. E também que 34% dos estudantes possuem dificuldade em controlar as emoções após o retorno às aulas presenciais. Esse contexto que nós vivenciamos aí na prática, o retorno das aulas presenciais, estar na escola, né? Conviver com os colegas e tudo mais. Essa pesquisa, gente, ela é da data Folha, bem atual, de maio de 2022. E nós temos também mais uma estatística importante. 38% dos jovens brasileiros entre 15 e 19 anos se sentem ansiosos. Para falar um pouquinho, então, sobre a ansiedade, eu vou deixar o prof. Marlon aí dar continuidade por um tempinho. Então, pessoal. Então, ansiedade é um sentimento comum e que faz parte da vida. Esse sentimento pode ser considerado importante, pois se torna um sinal de alerta para o nosso cérebro, que provoca uma reação diante de determinada situação. Por exemplo, diante de algo novo, uma prova importante que se aproxima, ou uma apresentação, a tendência é que as pessoas se sintam ansiosas. Mas daí tem um detalhe. A ansiedade se torna um problema na medida em que ela fica desproporcional às situações vividas, impactando de forma negativa o funcionamento do cérebro. Por exemplo, trazer um exemplo hoje aqui, que estou vivenciando uma experiência nova, experiência nova na minha vida, que fiquei um pouco ansioso de vir aqui nessa nova experiência. Então, um pouquinho de nervosismo. Daí nós temos a ansiedade, porque temos dois tipos de ansiedade. Ansiedade boa, que é a questão de segurança. Por exemplo, a gente está se deparando perto do abismo, se aproximando perto do abismo. Ali já começa o coração a acelerar, e está sentindo aquela ansiedade de medo. Mas aí, como diz ali anteriormente, falando que ela se torna desproporcional, quando já não te deixa dormir, começa a te arrumar, a te ajeitar a alimentação, te prejudicar na alimentação, isso acaba se tornando de forma negativa o funcionamento do cérebro, e depois acaba acarretando, inclusive, fisicamente, doenças. E acho importante a gente destacar também, a gente não pode deixar que esses momentos de ansiedade nos parem, cria uma barreira, e a gente precisa vivenciar essas experiências. Provas, né, gente? Elas vão estar presentes aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A gente vai enfrentar situações como essas, e é importante. A gente vai ter aquele momento de ansiedade, que a gente vai se sentir um pouco ansioso. Mas é aquilo, tem aquela ansiedade boa também, que nos faz seguir em frente também. Vamos dar continuidade, então, no nosso material. Então, a relação da ansiedade com os estudos é evidenciada de acordo com os relatos de psicólogos, com as pressões vivenciadas pelos estudantes. As pressões que são exercidas pelos pais, escolas, e principalmente por eles próprios. Então, tem aquela pressão total, que estão sempre falando que tem que fazer a prova, tem que estar sempre chegando no resultado de aprovação. Às vezes, nós não estamos preparados para aquele momento. A gente acha que temos o tempo, que tem que estar... Se formamos o ensino médio, tem aquela frustração, acaba se frustrando. Porque a gente se cobramos, nós não cobramos demais. Então, se cobrem menos. Se cobrem menos e vão com calma, que tudo vai. Na hora da prova, relaxem, respirem e mantenham a calma. Mais à frente, vai ter mais umas dicasinhas. Seguimos. Então, gente, é comum que esse sentimento, ele seja preponderante na expectativa de um bom desempenho escolar, na realização das atividades acadêmicas e também nas provas. Mas, diante dessas emoções, alguns sintomas da ansiedade excedidos podem afetar a qualidade do sono, alimentação, atenção e concentração nos estudos. Aqui eu trago algo, gente, que para mim também foi uma vivência. Lidar com a ansiedade, perder a qualidade do sono. E daí, durante o dia, você está cansado, você já está esgotado. Então, é importante também nos conhecermos. Saber os nossos limites, até onde eu posso ir ou qual é o momento de parar. E criar hábitos, rotina, trazer o cotidiano, mas de uma forma mais leve. Terão situações, provas, carteira de motorista, quantas pessoas ficam ansiosas na hora de fazer a prova. Mas, é aquilo, gente, é ter controle sobre o nosso corpo, sobre as nossas ações. Aqui nós temos a estatística da saúde mental. Na hora da prova, como se sentem os brasileiros em comparação com a média? Então, Aline, nós temos a comparação do órgão do Brasil. Mesmo quando eu estou preparado para um teste, me sinto muito ansioso. Nós vemos muito isso. Os alunos estão ali, está praticamente mesmo se afetando muito o pessoal. 80%, mais de 80% da população. Daí tem muitos ali que ficam muito tensos quando estudo, 56%. E quero poder escolher dentre as melhores oportunidades disponíveis quando me formar, 96,7%. E quero ser um dos melhores alunos da minha sala, 63,9%. Então, gente, aqui é uma porcentagem que é a nossa realidade. Hoje em dia, no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro, nos estudos que eu venho pesquisando esses últimos anos. Então, gente, a ansiedade se torna, está virando quase uma coisa que estamos dizendo normal. Mas não é normal quando começa a afetar a nossa parte estrutural, a nossa parte das emoções, que nós conseguimos controlar ela. Então, assim, gente, o que é o nosso objetivo? É trazer essas estatísticas para vocês. Porque muitas vezes, com esses sentimentos, a gente acaba se sentindo sozinho. Será que só eu que estou me sentindo dessa forma? Mas não. Aí as estatísticas mostram. A gente trazendo, claro, para a parte da matemática, os números. Porque quem é das exatas sabe que os números mostram muitas coisas, muitas evidências. Então, é um sentimento que toma conta de grande parte da população. É normal, mas a gente precisa controlar. O nosso objetivo aqui hoje é mostrar para vocês. Não estão sozinhos, mas calma, respira, né? Encontra ali o teu ponto de equilíbrio. Que aquilo para ti também tem que ser algo prazeroso, né? Eu gosto muito de estudar, mas eu sei o limite que estudar para mim já está sendo, assim, algo que me desperta uma ansiedade. Então, é importante a gente controlar esses momentos. E aí nós temos aqui, gente, o esgotamento mental. Ele é causado pelo excesso de conteúdo a ser estudado. É um dos maiores desafios para os estudantes. Os maiores desafios, então, é lidar com as reprovações e manter a disciplina. Busca, então, ajudar certa contribuição ali para manter o foco no processo de aprendizado. e entender que uma reprovação faz parte da trajetória, tanto para o seu desenvolvimento pessoal quanto profissional. Aqui, gente, o esgotamento mental, ele vem justamente desse fato aí. Nós estamos ansiosos, queremos aprofundar ainda mais. Às vezes ali a prova está chegando, eu preciso estudar, eu preciso saber mais. Mas é aquele momento de manter a calma, né? O esgotamento mental, ele vai te atrapalhar ainda mais. Então, quando a gente estuda muito em excesso, e depois a gente vai falar ali antes da prova, né? Estudar demais antes da prova, tu já vai cansado, tu já vai esgotado. Isso não vai te fazer bem, né? Então, é bacana a gente controlar e ter os momentos também de prazer, né? Esquecer um pouco aí das provas. Então, é uma dica já para vocês. E nós temos aqui, né? As competências socioemocionais, o mapeamento de 2021, que traz ali algumas porcentagens importantes. Então, aqui, 2021, né? Temos aqui os dados de 2019 e 2021 que o Instituto Ayrton Senna fizeram. Então, ali, a curiosidade para aprender. Em 2019, estava em 37,8%. Já em 2021, 43,8%. A responsabilidade, 37,8% em 2019, 43,3% em 2021. A empatia, 27,3% em 2019, 41,8% em 2021. Determinação, 28,7% em 2019, 37,6% em 2021. O respeito, 19,2% em 2019. E 2021, 29,2%. Então, esses dados, nós vimos que aumentou bastante. Então, as pessoas pararam com aquele negócio de ter ansiedade, falar que é frescura, é só estudar, relaxa, vai dar tudo certo. Então, os dados provam que aumentou muito. Então, a pandemia, por um lado que vem, trouxe muitas tristezas para nós, perdas. Essas coisas que todo mundo sentiu. Mas, para um lado, trouxe um pouquinho de melhoras. Que é respeito, empatia, responsabilidade. O pessoal começar a cuidar mais da parte emocional. Que viram que é tão importante quanto a saúde física. É aquilo, gente. Quando nós estamos bem com nós mesmos, a gente consegue ter um desempenho melhor. Então, quando a gente fala, tentar manter o controle, nem sempre vai ser possível. Mas, é algo que também vai nos proporcionar novas experiências. Aqui, esses dados, a gente também, é bacana analisar que os dados aqui para 2021 aumentaram. Mas, são pontos positivos. É algo positivo e para a nossa sociedade também. E aí, nós temos, então, algumas dicas para controlar a ansiedade e as vésperas do Enem. Aqui, gente, a primeira prova já passou. Mas, ainda vem a prova matemática, ciências da natureza. Então, é importante ainda trazer essas dicas para vocês. E também, agora, nós já conhecemos aí a prova. Já vimos como é. Já perdemos aquele medo por ser algo novo. Então, vamos lá dar continuidade na segunda etapa. E aí, nós temos aqui, então, algumas das dicas. Primeira delas, então, o controle. Fazer atividades físicas, dedicar atenção em outras atividades e pensamentos mais otimistas. Não deixando a emoção tomar conta. Dormir cedo, ter uma alimentação leve e saudável, também ajudará a acordar bem no dia seguinte. Aquilo que eu falei para vocês, né? Quando a gente não consegue dormir bem, nós já acordamos ali com aquela sensação de cansaço. Então, o que a gente puder fazer para conseguir ter uma noite tranquila. E também, gente, uma boa noite de sono ajuda a absorver tudo aquilo que você já tem estudado. Fica mais consolidado, né? Mas a gente precisa estar controlado. A próxima dica, então, o apoio. Além das atividades que relaxam, o importante é que tenham contato com pessoas que têm condições de apoiá-los sem cobranças. E aqui, gente, justamente, né? Quando a gente fala em cobranças, nós mesmos, por muitas vezes, nos cobramos. Então, é bacana ter aquela pessoa com quem tu pode desabafar, tu pode conversar, falar que tu está te sentindo mal, mas que essa pessoa vai te trazer todo o apoio que tu precisa. Não é interessante estudar exaustivamente fazendo aquela revisão no dia anterior. Isso pode levar à exaustão e, com isso, poderá ter um esgotamento da emoção e do cérebro. Aqui, gente, essa dica, para mim, é essencial. E eu aprendi isso com professores que me disseram justamente isso, né? Quando nós estudamos um dia antes da prova, uma noite antes da prova, não, eu vou revisar porque aí vai estar tudo fresquinho. Não, gente, aí é o ponto que a gente realmente se esgota, né? Nós nos preocupamos ou até levantamos dúvidas que nem existem. Um dia antes da prova, esquece, relaxa, vai se distrair, vai dar tudo certo. A prova vai estar lá no dia seguinte e tu vai conseguir. E aqui, gente, então, na hora H, na hora da prova, o que eu vou fazer? É importante que treine, então, para que no momento das provas, tu fique o mais calmo possível, para que não deixe o nervosismo crescer. Importante acreditar em si mesmo durante as provas. E aí, gente, mas e se na hora da prova me desesperei, estou ansioso, o que eu faço? Exercícios de respiração, relaxamento, são boas dicas. Na hora do nervosismo, fecha os olhos, silenciamente vai dizer para ti mesmo, eu sou capaz e vai simplesmente respirar. Mas, assim, não deixa para fazer isso na hora da prova, vai treinando um pouco antes em casa, quando tu te sentir ansioso, que aí lá na hora da prova vai dar tudo certo. Então, aqui nós deixamos algumas dicas bacanas para vocês, e agora eu vou deixar o prof. Marlon dizer algumas frases aí bacanas. Então, pessoal, aqui, como o Walt Disney diz, prefiro divertir as pessoas na esperança de que aprendam do que ensiná-las na esperança de que se divirtam. Então, eu digo muito isso para os meus alunos. A gente, digo muito eles... Eu trazia sempre, a gente botava no final das provas, botava lá o boa sorte, botava boa sorte. Só que, depois que eu vi isso, sobre a parte do Walt Disney falando, então, eu digo para eles, divirtam-se. O pessoal vai, tem uns que dão até risada, mas é, divirtam-se. Boa sorte, isso é meio que uma pressão. Então, eu preciso de sorte, eu preciso me dar bem. Não, vão lá, se divirtam, relaxam. E sobre a técnica de respiração, façam isso. Ok, gente? Então, divirtam-se, vão com calma, relaxem, que vai dar tudo certo. Então, gente, com esse encerramento aí do Prof. Marlon, agradeço imensamente a participação, a todo o apoio durante as aulas de matemática. Se vocês não sabem direitinho qual é a função do curador, gente, ele revisa todas as aulas de matemática, ele ajuda a preparar as aulas, ele me dá dicas, inclusive, às vezes, que eu peço um socorro para ele. Então, assim, gente, se não for o apoio justamente dos colegas, nada funciona. Então, agradeço imensamente ao Prof. Marlon. E agora eu quero apresentar para vocês uma outra pessoa que veio visitar aqui o estúdio, é a Prof. Lizzie. A Prof. Lizzie, gente, ela faz a revisão da parte de português. Como assim? Vou lá, eu e o Marlon, preparamos todas as aulas de matemática, mas a gente precisa ter aquela revisãozinha, né, em questão de gramática. E a Prof. Lizzie, ela faz toda a revisão da parte de gramática, de todos os componentes do pré-ENEM. Então, quero que ela se apresente aí para vocês também. Olá, pessoal. Meu nome é Liziane. Eu sou uma mulher de estatura mediana, branca, uso óculos, estou com um casaco e uma calça preta e uma camiseta verde. Bom, primeiramente, né, agradecer muito a esses dois mestres que estão aqui, o Prof. Marlon e a Prof. Fernanda. e também agradecer demais o privilégio de estar convivendo com todos os outros professores, com os curadores, com a equipe de gestão, que faz desse projeto tão importante para a vida de todos nós e muito para a vida de vocês, né, que estão fazendo as provas, que ainda vão fazer essa próxima etapa. Então, eu só tenho a agradecer, né, esse privilégio de conviver e de ter me tornado muito fã de todos, absolutamente todos, dessas aulas maravilhosas que eles montam para vocês. Então, é um privilégio ter passado por tudo, ter revisado. Então, só tenho a agradecer mesmo. E tenho certeza que o meu agradecimento, ele vem da parte de todos os professores do Pré-ENEM 2022. É excelente contar com colegas tão generosos que apoiam sempre em todas as oportunidades. Se não fosse cada um deles, né, gente, não seria possível estar aqui com vocês hoje. Agradeço não somente os colegas da equipe do Pré-ENEM, mas também os colegas da TVE, que são sempre tão carinhosos, que nos apoiam, incentivam muito também. E é aquilo, gente, como o Prof. Marlon falou, é uma experiência nova, né, para a gente que é professor, estar aqui, então, transmitindo essas aulas para vocês. Então, o agradecimento é imenso. E também a vocês que assistiram, né, até aí. Para a gente qualificar, então, mais ainda o nosso projeto Pré-ENEM 2022, nós queremos saber a opinião de vocês. Então, acessem o QR Code que está disponível aí e deixem lá o comentário de vocês. E também, gente, vou deixar aí, pela última vez nas aulas de matemática, o meu contato. Então, deixo para vocês o Instagram e também o meu e-mail. Entrem em contato, gente. Peço para vocês. Deixem o feedback e como que vocês foram nas provas. E também deixei aqui do lado o Insta do Prof. Marlon, o curador de matemática. Também podem chamar ele. Agradeço, gente. Foi um prazer imenso estar com vocês todos. E pela última vez na aula de matemática, antes da prova, partiu passar. Tchau. 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 Tchau.